Senhoras e senhores Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer Entrar na intimidade do Teu coração Derrama em nós Tua unção Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer Entrar na intimidade do Teu coração Derrama em nós Tua unção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Uma igreja renovada Povo santo reunido Família, eu quero obedecer a Tua unção Família, eu quero obedecer a Tua unção Família, eu quero obedecer a Tua unção Universidade do Teu amor Hennando Quero mergulhar, me comprometer Entrar na intimidade do Teu corazón Publicidade, eu quero obedecer a Tua unção Teu amor, teu amor, sobre nós a tua viva Terrama teu amor aqui Senhor E é nesse espírito de amor Vem comigo, vem comigo você louvar a Deus Nessa alegria que toma conta de todos nós Amém